Olá meus amores tudo bom com vocês espero que esteja todo mundo bem meus amores hoje eu vim dar uma dica bem rapidinha que agora tô começando a fazer um vídeo assim pequeno com as coisinhas que eu faço aqui em casa que às vezes é muito importante para todos nós e passar as coisas boa para vocês vou estar preparando um mix de suco um suco né misturado com as frutinhas que fica uma delícia é suco não é vitamina tá meus amores aqui ó eu guardo assim ó embalado assim isso aqui é polpa de abacaxi ó polpa de abacaxi aqui eu tenho 200 ml de água porque isso aqui já contém bastante água colocar aqui a polpa do abacaxi tudo é só bater no indicador gente já o abacaxi e guardar a polpa do abacaxi no frizz e vocês podem estar fazendo o suquinho de vocês na hora que quiser aqui eu tenho banana manga e maçã se suco fica uma delícia um copo desse suco aqui alimenta uma beleza e aqui tenho melancia picada só que acho que não vai dar essa melancia toda aqui não vou bater e vamos ver como é que vai ficar que a melancia também ela contém bastante água né aí a minha netinha tá aqui minha netinha não é tona né já tá em normal que eu aí vou ver se ela toma isso aqui porque ela quase não toma uma coisa com vitamina e aí vou bater ali meus amores e mostrar para vocês como é que fica e olha meus amores fica igualzinho esse suco de lanchonete aqui é caríssimo fica bem grosso muito gostoso olha olha que maravilha gente fica uma delícia coisa boa não precisa colocar açúcar o abacaxi já tá bem docinho melancia o açúcar da banana gente perfeito só quem que quem gosta de coisa muito doce aí pode estar colocando mais açúcar tá bom espero que vocês gostem muito desse vídeo gostando se inscreva no canal compartilhe para mais pessoas tá vendo para estar me ajudando e que deus abençoe rica e abundantemente a todos até o próximo vídeo quis quis e bye bye saúde é o que interessa o resto não tem pressa e vamos que vamos tchau